Arnaldo, daqui a pouco você será provocado por uma outra coisa, mas antes você sabe os jogos de cada um? Você arrisca dizer quem tem a tabela melhor ou pior? Quer que a Diane fale pra você? Não, eu não sei. Podia falar pro Arnaldo, não. Podia falar pra quem não tá nos assistindo e vendo. Que aí é uma informação. Vou falar, vou falar. Vamos lá. Então anotem, hein. O Palmeiras tem o Fortaleza fora de casa. Depois tem o América em casa. Depois tem o Fluminense em casa. E fecha contra o Cruzeiro fora. Anotado? O Botafogo tem o Santos em casa. O Coritiba fora. O Cruzeiro em casa. E fecha contra o Internacional fora. O Flamengo tem o América fora, em Uberlândia, não é no Independência. Depois o Galo em casa. O Cuiabá em casa. Fecha contra o São Paulo fora. É isso. Eu falo do Grêmio. Você dizia que o Tricolor do Morumbi vai decidir o campeonato? Pode decidir. Já pode ter decidido. Ao perder de 5x0 pro Palmeiras, já pode ter decidido. Inclusive no saldo. Já pode ter decidido lá atrás. Pode ser. Pode ser. Se for pra última rodada contra o Flamengo. E o Palmeiras pode ser campeão. Pode ser campeão. Com o estado vazio, né? Sim. E isso? E isso? O Cruzeiro e o Palmeiras. É. E eu falo do Grêmio, Tironi. Porque eu acho que o Grêmio tem chance matemática. Sobretudo se vencer nessa próxima rodada. Então tá. O Grêmio tem o Galo fora. O Coiás em casa. O Vasco em casa. E fecha contra o Fluminense. Fora o Fluminense já de olho no Mundial. Pois é. Então. Essa próxima rodada. Eu acho que ela vai. Como tá sendo. As últimas. Tirar um ou outro dessa briga. Eu acho. Pro Palmeiras. Que é o líder. Eu acho que se o Palmeiras vence o Fortaleza em Fortaleza. Eu acho o jogo mais difícil do Palmeiras. Dificilmente ele perde o título. Mas. Nessa próxima rodada. Ele não tem o jogo mais fácil. Na minha visão. O Flamengo tem um jogo mais fácil que ele. Então. Pro Palmeiras é fundamental vencer o Fortaleza. Pra não perder a liderança. Faltando três rodadas. E deixar que. Mesmo. Eu entendo como o Danilo fala. Então assim. O Palmeiras joga fora com o Fortaleza. Recapitulando. Nessa próxima rodada. O Flamengo joga fora. Barra. Neutro. Contra o América Mineiro. Uberlândia. O Botafogo joga em casa. Contra o Santos. E o Grêmio é que tem o jogo mais difícil. Joga fora com o Galo. Eu entendo que o Danilo fala quando. Não tem favorito entre Santos e Botafogo. Porque no segundo turno. O Botafogo fez 14 pontos. E o Santos 24. Para surgir no rebaixamento. Fez 10. Não é o Flamengo ou o Palmeiras que fizeram mais pontos que o Botafogo. O Santos fez 10 pontos a mais que o Botafogo. No segundo turno. Para tentar salvar do rebaixamento. Então essa próxima rodada. Eu acho que ela é chave para o Palmeiras consolidar o favoritismo dele. Porque até agora foi consolidando também pela incompetência do Botafogo. Nessa situação com outros adversários agora palpáveis. Sobretudo o Flamengo. O Palmeiras tem que vencer em Fortaleza. O Fortaleza vem mal. É o pior momento. Não é só o pior momento da temporada. É o pior momento do Voivoda. Da vez que ele chegou. E ele na coletiva após o jogo com o Botafogo. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas digamos. Se o Palmeiras não ganha. Empata em Fortaleza. Que eu acho que é um resultado normal. E o Flamengo ganha o jogo dele. Nem assim o Flamengo assume a liderança. Porque o saldo de gols. É aquilo que a gente foi falando. Ainda favorece o Palmeiras. Então a chance do Palmeiras é bem grande. Eu acho que é o grande favorito. Mas ele não pode derrapar. Ele não pode vacilar. E essa próxima rodada é fundamental. O Palmeiras descansou a semana toda. Fortaleza acabou de jogar. E o jogo de... Tem um outro detalhezinho nessa situação dessa rodada. Que o Palmeiras entra em campo. Às 18h30 contra o Fortaleza. Ao mesmo tempo que o Flamengo entra em campo. O Botafogo já vai ter jogado com o Santos. Às 16h. Então tem essa situação. Eles já vão saber o que o Botafogo fez ou não. Se o Botafogo, por exemplo, momentaneamente reassumiu a liderança. Vencendo o Santos na sua casa. Muito bem. Aqui o... O Paulo Fernandes fala. O elenco do Flamengo é muito mal montado. O VP de futebol insiste em pagar caro em jogadores que pouco resolvem. Coincidentemente do mesmo agente. Diz aqui o Paulo Fernandes. E o GB Lima fala. Pontos corridos é tão bom. Entre aspas. Ironia. Que a exceção confirma a regra. Desde 2003. Esse é um dos poucos que chegou aberto para muitos times. Pô. Mas o campeonato está sensacional. Meu caro. O GB Lima. Assim. É campeonato por pontos corridos. Tanto que o Mauro aqui acabou de falar. O Trajano também. Não dá para você ficar falando. O fulano vai ser campeão na segunda rodada. Não dá para dizer. Em nenhum campeonato. Nesse. Mas ainda que está super equilibrado. E o Daniel Val fala. Diferentemente do Palmeiras e Botafogo. Por que o Flamengo tem tanta dificuldade para jogar contra o Bragantino? Perdeu no primeiro tempo. Bem perdido. Em Bragança. E venceu agora. Mas também já teve goleada do Flamengo no Maracanã. Esse ano o Palmeiras tomou o pau do Bragantino também. O Bragantino eu tive muito forte esse ano. Eu tive muito forte. Aqui nessas últimas rodadas caiu muito de produção. Na hora H ali. Fraquejou. Mas é um time bem forte. E o Marcelo B fala. Um eventual título do Flamengo não seria um grande desserviço. O time não jogou nada na temporada toda. E ainda premiaria uma diretoria que só errou. Então. É uma questão. A diretoria do Botafogo acertou? Pô. As outras também. O do São Paulo acertou. 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 O do Palmeiras chegou na hora H com o pautinho do jogador. Do Grêmio. Não, não. Para o campeoníssimo aí. O Flamengo tem que ser campeão. Ele tem que fazer mais pontos com os outros. Tem que passar por alguma comissão do jogador. que aprove a temporada. Tem que ter, sabe? Trajando que guarda lembrar aquelas coisas do passado. Imagina, trajando o Zé Fernandes, o Pedro de Lara, a Massa de Wingson. Exatamente. E o Décio Pitinini formando uma banca jogadora. Aracid Almeida. E aí vamos ver. Para avalizar o título. Para avalizar o título. É. Não. Pode entregar a taça. Não pode. Faz a votação ali. Não existe, gente. Não existe. Claro que o Flamengo faz uma série de bobagem. Se não fizer, cara, numa boa, se o Flamengo não fizer essas besteiras que faz, trocando de técnico, preparando o físico, contratando de forma equivocada, o Flamengo teria um domínio do futebol brasileiro. Isso é óbvio. Isso é evidente. Para mim isso é muito claro. Faz tudo errado e consegue chegar na rodada final aí, nas rodadas finais, com o Santos ser campeão. Faz tudo errado. Porque tem uma diferença com o Palmeiras. O Palmeiras tem a mesma comissão técnica. A gente não pode esquecer que em 2021, antes de ganhar a Libertadores, o Palmeiras teve uma temporada horrorosa. Mas ninguém pensou em mandar ninguém embora. Os caras seguiram lá. Vamos embora. Vamos em frente. Nem era a Leila Pereira presidente ainda. A Leila era o Maurício Gagliotti. Isso foi em 2021. Ela assume no final daquele ano a virada do ano e que ela vai para a presidência do Palmeiras. O Abel Ferreira seguiu lá trabalhando. Ninguém ficou enchendo o saco, mandando embora. A própria torcida não ficava pedindo a cabeça. Ah, mas já tinha títulos. Não importa. A Rogério Acerina tinha ganho títulos também, enchendo o saco até mandar o cara embora. Aí botaram o Renato lá. Então, se fazem muita bobagem. Agora, teve um acerto aí. A gente critica, não é para criticar, mas algumas questões têm que ser ditas. Quando o Flamengo brigou para fazer esse jogo no Maracanã, o Flamengo estava certo. Era direito do clube. O Flamengo propôsse jogar com o Bragantino naquele dia 4 de outubro, quando o Fluminense visitou o Internacional pela Libertadores. O jogo foi em Porto Alegre. O Maracanã estava vazio. Então, poderiam jogar naquela noite lá no Maracanã. E a CBF alegou. Não. O Rodrigo Gomes explicou tudinho aqui no O. Fez um texto explicando direitinho. Estou resumindo aqui. Aí, vamos jogar então nessa data. A CBF não posso colocar nessa data, porque o Bragantino faz antes desse jogo. Hipotético. Uma partida fora de Bargança, depois outra fora de Bargança. Seriam três jogos fora de casa. A gente limita em dois. Aí o Flamengo argumenta. Então, jogou contra o Grêmio fora de casa. Aí vou jogar contra o Bragantino. Vou ter que sair do Maracanã, fora do Rio de novo. E o com o Santos já vai ser em Brasília. Eu posso sair três vezes e o Bragantino não pode sair três vezes da sua sede? É. Tem razão, Flamengo. Então, deixa o jogo aí guardado. A gente marca outra data. Acabou sendo encaixado para ontem. E era importante, pelo aspecto financeiro, não ter viagem, ter uma condição mais adequada para fazer o jogo. Jogar com o apoio da torcida, que eu disse que foi muito importante ontem. E o Flamengo venceu um jogo decisivo, nem só por questão de título, não. Não depende do Flamengo. É bem difícil o Flamengo ser campeão. Vamos ser bem direto. Muito difícil. Ganhar todos os jogos. O Flamengo perder uma partida. Ainda tem que o Botafogo empatar. Muito difícil. Mas tem a vaga na Libertadores, que é fundamental. E essa vitória de ontem colocou o Flamengo em terceiro. Grêmio e Atlético, que são os times que podem tirar o Flamengo ou o Bragantino dali, ou o Botafogo, eles se enfrentam. Então, os dois podem perder pontos. Alguém vai perder pontos. Então, tem todo um contexto. Então, aí o Flamengo fez o certo. Se o Landin, que é o presidente, não brigar por isso, quem é que vai brigar? Ele tem que lutar pelos interesses do clube. E não tem nenhuma sacanagem aí. É uma questão de injustiça. Se eles não podem jogar três fora, eu também não posso, pô. Então, marca para o outro dia. Com um detalhe, irmão. O jogo foi para ontem. Com um detalhe. Nessa logística dos jogos adiados, o Flamengo e o Landin mostraram muita força ao colocar o jogo do Flamengo para a quinta, sendo que o Fluminense jogou na quarta. Sim. Isso tem uma diferença gigantesca em tudo isso. Porque o Eric Pulgar e o Arrascaeta definiram o jogo. Sim, sem dúvida. O Fluminense não tinha o Arias, por exemplo, para jogar contra o São Paulo, etc. Um dia faz muita diferença. O Pulgar provavelmente não teria condição nem de estar no Maracanã se o jogo fosse na quarta-feira. Então, o detalhe são... E a direção serve para isso, senão não serve para nada. Eles fretaram aviões. Fretaram aviões. Veio o avião do Equador para trazer o chileno. Agora, tem outro detalhe. Recentemente, falamos muito aqui, do jogo Botafogo 3, Grêmio 4, que foi em São Januário, porque o Botafogo não pôde jogar no Engenhão. E aí o Botafogo foi muito criticado. Um dirigente do Botafogo explicou que houve uma mudança na tabela e esse jogo não seria naquela data. Seria numa data em que o estádio Newton Santos, o Engenhão, estaria liberado para que o Botafogo recebesse o Grêmio. Eu fui olhar a tabela original e, de fato, falei, será que ele não está se confundindo? Ele tinha toda a razão. A tabela original previa esse jogo no domingo anterior, onde o estádio estaria livre para que acontecesse a partida. Por que o Botafogo não brigou, então, por isso? Falar agora não adianta. O John Texto fica lá brigando com a CBF, falando aquelas coisas, faz dossiê. Quer dizer, ele tinha que ter brigado. Vem cá, vocês me deram essa tabela. Eu marquei um show. Agora vocês mudam a tabela, cara? Agora eu tenho um show do posto, eu quero jogar no meu estádio, eu não quero sair. Então, aí, é uma questão de você... Não é o bastidor para você levar vantagem. É para você não ser prejudicado. Porque o clube não tem culpa, a CBF fica mudando a tabela toda hora. E ela mudou. E teve que fazer esse ajuste final. Aí não houve prejuízo para ninguém, porque ela empurrou a final do campeonato três dias depois de uma quarta-feira. Mas esse é um ponto muito importante. Dirigente de futebol tem que se meter menos em coisas que ele não tem que se meter. E está atento a esses detalhes para que o clube não seja prejudicado. O Ancora, enquanto nós estamos falando aí, está acontecendo o Brasil e a Argentina lá em Jacarta. Está 0 a 0. Quarta de final do Mundial do Clube 17. Olha lá, 0 a 0. 0 a 0 começou agora. Não tem cacetete, não tem bomba de gás. Por enquanto está tudo tranquilo. É o gramado risco. É a primeira Alemanha. A gente recebeu uma mensagem aqui, dizendo o seguinte. Muito bom esse programa de vocês. Muito obrigado. Assina Juca Kifuri. Está nos acompanhando. Está vendo o jogo da gente aqui? Está vendo a gente aqui? O jogo que está de repouso. Voltará em breve. Pedindo likes da casa dele. Pedindo likes da casa dele. Exatamente. Ô, La Vieira, dá o seu pitaco aí sobre essa tabela que eu falei. Você lembra? Quer que eu repita? Depois eu quero ouvir o Trajano também. Eu lembro, mas se você quiser repetir para serviço do público à vontade. Mas eu lembro aqui. Vamos lá. Então, a tabela do trio, vai, que a gente entende que está aí mais na briga. Palmeiras pega o Fortaleza fora, o América em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. Botafogo pega o Santos em casa, o Coritiba fora, o Cruzeiro em casa e o Internacional fora. E o Flamengo pega o América fora, o Galo em casa, o Cuiabá em casa e fecha contra o São Paulo fora. Pois é, é uma reta final. Tem algumas coincidências, né? O América Mineiro está na tabela do Palmeiras e do Flamengo. Acho que nesse caso a gente consegue, por mais que o Trajano vai me dar uma bronca depois aqui, mas eu consigo imaginar três pontos para o Palmeiras e três pontos para o Flamengo nesse jogo. Nesse jogo contra o América. Não, não, o nome da bronca eu concordo, concordo. Pensei que você fosse falar mal do nome do time. Não, mas aí tudo bem, já está rebaixado mesmo. E aí eu acho que o Palmeiras e o Flamengo conseguem ganhar. O jogo chave do Palmeiras, e aí o Arnaldo falou um pouco, para mim é o Fortaleza. Se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, assim, é bem provável que o Palmeiras perca para o América Mineiro e depois para o Fluminense nessa reta, sabendo que depende ainda mais só dele, né? Depois dessa vitória do Fortaleza, que para mim é o jogo mais difícil dessa tabela que o Palmeiras tem. É uma sequência curiosa, porque a gente vai olhar. O Palmeiras tem, além desse Fortaleza, tem o Fluminense. O Fluminense que tem, além da cabeça do Mundial e tudo mais, né? Tem a questão que a gente vai ver lá na frente como vai estar, que é aquela coisa que a gente vai discutir, querendo ou não, que é a rivalidade contra o Flamengo, se tem que jogar contra o Botafogo e tal. E aí eu lembro de um jogo em 2010, que eu estava, inclusive, em Barueri. Vocês vão lembrar, o Palmeiras naquela época, o São Paulo estava lutando pelo título. Foi um jogo em Barueri e o Palmeiras fez um golasco, o Dinei, contra o Fluminense. A torcida do Palmeiras vaiou, o Deola fazia defesas, a torcida do Palmeiras vaiava o Deola. Depois o Fluminense virou e a torcida do Palmeiras aplaudiu. O jogo foi em Barueri, curiosamente, pode ser que tenha que jogar de novo em Barueri, esse Palmeiras e Fluminense, por conta de shows. O Palmeiras está tentando uma mudança na tabela, está conversando com a CBF, se mudar de sábado para domingo, de domingo para sábado, não me lembro agora, o Palmeiras pode jogar no Allianz. Mas ainda assim é uma coincidência curiosa. Do outro lado tem o Flamengo contra o São Paulo, vai viver uma situação parecida. Imagina você chegando na última rodada, o Palmeiras tendo que torcer para o São Paulo vencer o Flamengo, para o Palmeiras ser campeão. Ao mesmo tempo tem o Dorival no banco de reservas, talvez com uma sede de vingança, não sei se querendo ou não, mas acho que a vontade da torcida da São Paulina vai ser maior nesse momento. Claro que a gente não pode depender disso, não pode achar que é só isso que vai definir o campeonato, mas é uma coisa que acontece, não adianta. Aconteceu em vários outros anos e vai acontecer nesse ano de novo, é um dos problemas dos pontos corridos. Agora, até comentando aqui o que o nosso amigo mandou agora há pouco, sobre o desserviço de o Flamengo ser campeão, se tem uma coisa que o pontos corridos premia é quem é mais regular. Pode ser que seja mais regular, o cara consegue 10 vitórias no primeiro turno, e 10 no segundo turno, perde um monte, mas ele conseguiu ao todo, nas 38 rodadas, um desempenho melhor. O Botafogo teve um primeiro turno incrível, um segundo turno patético, e não vai perder o título. Se o Flamengo for campeão, vai ser pela arrancada que teve no segundo turno, e pelos pontos conquistados no primeiro turno, mesmo naquele vai e vem ali entre Copa do Brasil, Libertadores, que no final, no primeiro turno, a gente vê esses times da ponta da tabela, às vezes deixando de lado um pouco por conta das Copas, o campeonato. Isso acontece, acontece nos pontos corridos, e no final não tem essa de desserviço, não tem nada. Se tem uma coisa que o campeonato de pontos corridos faz, é premiar quem consegue ser mais regular. Esse é o campeonato, não tem como falar que não é o campeonato mais justo, não estou dizendo que é 100% justo, que não tem. Tem injustiças, tem a questão da tabela, tem desfalques com a data FIFA, o Palmeiras jogou uma vez numa quarta-feira e perdeu o jogador, porque a data FIFA era na terça, na rodada seguinte foi ao contrário, o Palmeiras jogou na quinta, e aí o Flamengo que perdeu o jogador. Isso é um negócio que acontece por conta do nosso calendário bizarro. Mas esportivamente, no final, o campeonato de pontos corridos é o mais justo, então não tem desserviço nenhum. Perfeito. Só um detalhe, esse campeonato que você falou de 2012, né? Acho que foi 10, né? 12, o Palmeiras foi rebaixado. 10. O Corinthians lutava pelo título contra o Corinthians naquela ocasião, não o São Paulo, era o Corinthians que lutava pelo título, e aí teve aquele negócio todo. Wow.